A Constituição do Brasil, promulgada em 1988, admite a possibilidade de repartir o Estado da Federação existente. Nós já tivemos muitas divisões dentro de nosso território, o último sendo a criação do Estado do Tocantins, que se desmembrou de Goiás em 1988, ocupando a parte norte do território. Para que um novo Estado seja criado, é necessário primeiro que a população local aprove a proposta por meio de plebiscito. Se o povo concordar, a proposta é encaminhada ao Congresso Nacional para a criação de uma lei complementar, que se for aprovada pelos parlamentares, precisa de sanção do Presidente da República. Já tramitaram no Congresso o projeto de criação de pelo menos três Estados brasileiros. É o que veremos hoje. Se todos esses Estados fossem criados, como ficaria o mapa do Brasil? Verá aqui nas... Pitadas de História No Pará, houve proposta de divisão em três Estados, mas a população rejeitou a ideia em plebiscito em 2011. O Piauí seria dividido em dois. Um plebiscito foi aprovado em 2006, mas não teve votação do Congresso. Gurgueia, igual ao nome do principal rio, ocuparia 60% do atual território piauiense e teria 87 municípios na parte sul. A capital seria Alvorada de Gurgueia. O Piauí manteria a capital teresina no norte do atual território. O Maranhão seria dividido em dois com a criação do Maranhão do Sul. Um plebiscito foi aprovado em 2007, mas não houve votação pelos parlamentares. O Maranhão do Sul teria 49 municípios com capital em Imperatriz. O Maranhão seria mantido no norte do território com a capital atual, São Luís. O Mato Grosso seria dividido em três. Araguaia, Mato Grosso e Mato Grosso do Norte. O argumento para a separação é que o estado é grande demais e algumas cidades ficam a mil quilômetros da capital Cuiabá. O Araguaia a leste ficaria com 32 municípios, com capital em Barra da Garça. O Mato Grosso do Norte, na parte superior, teria 47 municípios. Em 1977, já houve uma primeira separação no estado do Mato Grosso com o desmembramento do Mato Grosso do Sul, cuja capital atual é Campo Grande. Em outro projeto, também no centro-oeste, uma parte do Mato Grosso e outra do Mato Grosso do Sul seriam desmembrados para a formação do estado do Pantanal. A ideia era juntar no território autônomo as áreas que abrigam a fauna e a flora pantaneira, bioma constituído principalmente por uma savana alagada, em sua maior parte com 250 mil quilômetros quadrados. Minas Gerais também seria dividida para a criação do estado do Triângulo. O novo estado teria 66 municípios, incluindo grandes cidades com universidades federais de expressão, como Uberlândia, Uberaba e Viçosa. Ocuparia uma área de 90 mil e 500 quilômetros quadrados, com 3 milhões de habitantes, 15% da população mineira atual. A Bahia seria dividida para a criação do estado do Rio São Francisco. O projeto foi rejeitado em 2007. O estado do Rio São Francisco teria 35 municípios com 1 milhão de habitantes no oeste do território baiano. A capital seria Paratinga. E a Bahia seria Mante, na parte leste, com Salvador, sua capital atual. A divisão seria justamente o Rio São Francisco, em azul aqui no mapa que você está vendo. O Amazonas seria desmembrado para a criação dos estados do Rio Negro, Solimões e Juruá. O estado do Rio Negro abrangeria três municípios, Barcelos, Santos Isabel e São Gabriel da Cachoeira. Solimões ficaria na fronteira com Peru e Colômbia, com 13 cidades. E Juruá teria sete municípios, com capital em Eirunepe. O Amapá perderia o município de Oiapó, que se transformaria em estado. Mas o projeto não foi adiante. Oiapó, que é a cidade mais setencional ao norte do Brasil, distante 6.350 quilômetros da cidade de Chuí, no extremo sul. Faz fronteira com a Goiânia francesa. É bem grande. São 22.600 quilômetros e tem 29 mil habitantes. Olha só como ficaria o mapa do Brasil se as principais propostas fossem implementadas. O país teria 39 estados, em vez de 26, além do Distrito Federal. E você aprendeu tudo isso aqui nas... Pitadas de História Música Música Obrigado.